Bom pessoal, vamos começar fazendo a massa. Da nossa tortelete, tá? Eu vou usar o meu processador aqui, mas dá pra fazer também com as mãos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 200 gramas de farinha de trigo. 100 gramas de manteiga, tá? Olha, tá cortado em cubinho porque tá bem geladinha. Isso é muito importante aí pra você fazer essa massa crocante da tortelete, tá? Eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa bem cheia de açúcar, tá? Vamos fazer uma farofa com essa mistura aqui, pessoal. Dá pra você fazer com as pontas dos dedos também na bacia. Você vai fazer uma farofa com esse processo se você não tem aí o processador pra poder misturar, tá? Olha, vou bater. Quando virar uma farofinha úmida, pessoal, aí nós vamos acrescentar os líquidos, que são bem pouquinho aqui. Tô fazendo pouca massa, mas se você quiser fazer a quantidade, aí fica a seu critério só dobrar a receita. Olha só, pessoal, uma farofinha, ó, bem molhadinha. Agora, só vou colocar aqui um ovo nessa mistura e uma colher de sopa de essência de baunilha. Eu tô usando a baunilha clara, tá, pessoal? Eu gosto de usar baunilha clara, mas pode ser aquela baunilha que você compra aí, entendeu? Aquela marronzinha, tá? Olha, vou colocar aqui, ó, um ovo inteiro, aproximadamente 40 gramas, tá? E vou colocar a essência de baunilha e pronto. Vou bater aqui até formar uma massa homogênea, tá bom, pessoal? É rapidinho essa massa. Olha, assim que ela formar uma massa homogênea aqui, nós já vamos já modelar. Eu tô usando as forminhas apropriadas para tarteletes, tá, pessoal? Mas dá pra fazer em formas com fundo removível. É importante ser com forma de fundo removível, porque você tem que tirar o biscoitinho, tá? E se for outra forma, pode quebrar na hora de você tirar. Olha só, massa agora deu ponto, tá? Já vou pegar ela direto e vou modelar aí as minhas tarteletes de morango. Essas tarteletes dá pra você fazer também de vários sabores, de maracujá, de chocolate e a tropical de fruta, pessoal. Olha só, acabei de tirar ela aqui. Vou fazer duas tarteletes com essa massa, tá bom? Depois eu vou deixar o diâmetro da minha forminha lá na descrição do vídeo pra vocês. Olha, fiz o fundinho. Perceba que não é tão grossa, tá? Porque quando vai pro forno, ela ainda dá uma crescida. Pessoal, assim que eu espalhar aqui ela, vou acertar a beiradinha dela, a borda dela com a faca, tá? Cortando, vou mostrar pra vocês. Vou fazer os furinhos com garfo, tá? E já vou levar pra assar em forno de 200 graus, de 10 a 15 minutinhos, pessoal. É bom ficar ligadinho, tá? Então, vamos lá agora aprender a fazer o creme de confeiteiro, tá, pessoal? O creme de confeiteiro eu tô usando industrializado. Porque quem tá fazendo pra vender, não tem tempo de ficar fazendo receita com muitos ingredientes. Esse industrializado, pessoal, é muito bom, além de ter aí os conservantes pra não deixar estragar, azedar, no caso do fácil venda, tá? É só seguir a dica da embalagem. É um mingauzinho, tá, pessoal? É o leite quente que você vai colocar no fogo e depois, quando começar a ferver, você vai colocar o pó e vai engrossando, batendo. Para dar um toque especial, que é tortelete, eu coloquei 100 gramas de chocolate ao leite, tá, pessoal? Vai esperar esfriar, ele vai encorpar mais ainda, para depois cobrirmos aí as nossas torteletes, tá? Também, pessoal, vamos... A geleia de brilho é feita com o mesmo pó de creme de confeiteiro. Só que, ao contrário do leite, você vai colocar água, tá? E vai deixá-la bem mais ralinha. No caso, você vai colocar... Eu coloco no oleômetro mesmo, olha só. Quando ela virar uma geleiazinha bem cremosa, aí você vai vir com corante da sua preferência, tá, pessoal? No nosso caso, vai ser o corante vermelho, porque nós vamos fazer tortelete de morango, tá? A tonalidade aí também vai a seu gosto. Eu gosto de deixá-la bem vermelhinho para pintar a tortelete, tá? Olha, e é só misturar. E também, pessoal, na hora de esfriar, tanto o creme confeiteiro como a geleia de brilho, coloque um plástico colado no creme, tá? Para deixar esfriar, para não criar película, tá, pessoal? E nós vamos montar a tortelete depois de tudo friozinho, tá? Tanto o biscoitinho da tortelete, o creme de confeiteiro e a geleia de brilho. É... Vamos lá? Olha só, pessoal, já desenformei minha tortelete. Como fica lindo, pessoal. Olha, o creme coloquei num saco de confeiteiro que facilita, tá? Você vai preencher o biscoitinho da tortelete com creme. E vai vir com os morangos partidos, higienizados, tá, pessoal? É... Já lavadinho o morango. Olha. Vou colocar aqui. Primeiro em toda a borda dela. Acertando e depois eu vou preenchendo para o meio, tá? Deixando esse feitiço bonitinho aí. É muito lindo, muito saborosa, pessoal. É um doce que enfeita a vitrine. E eu tenho certeza, se você fizer, você vai bombar aí tanto nos clientes que vão querer, como também, pessoal, deixando aí a sua vitrine ou facilitando o seu face-venda, porque coisa bonita e gostosa, doce, bonito e gostoso, vende mais. Vende muito, tá, pessoal? Aí, finalizei aqui. Ia tentar colocar o morango inteiro, mas não deu. Coloquei mesmo um fatiado, tá? Agora só vou pincelar com a geleia de brilho por todo. E tem o toque especial aí, tá, pessoal, do chefe, que é o acabamento. Você pode finalizar as bordas dela com coco ralado ou com castanha, tá? Ou amendoim, que dá aquele toque aí profissional na tortelete. Tá bom, pessoal? Olha, tô finalizando aqui. E aí, praticamente, já tá pronta a nossa tortelete, tá? Esse brilho, pessoal, dá todo o toque especial. Olha aí, pessoal, eu tô confeitando ela já na vasilhinha, tá, pessoal? Não é indicado, tá? É bom você confeitar ela em uma vasilhinha separada e depois colocar na vasilhinha que você vai comercializar ela, tá? Pra não sujar a vasilhinha, tá? Vou finalizar aqui e aí já tá pronta a nossa tortelete. Se você gostou já, já peço, corre lá, taca o seu joinha pro canal Escola de Salgado. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Se você é novo aqui, chegou hoje e tá assistindo esse vídeo, gostou, vai lá e se inscreve. Não deixa de deixar o seu like, tá? Clique no sininho para receber de primeira mão todas as novidades do canal, tá? Temos vídeos aí para o Faça e Venda, temos vídeos aí para a família. Olha que delícia, pessoal, vale a pena. Então, um beijão pra todos, um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Salgado Don't let it fall